Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim conversar com vocês sobre séries, as minhas séries favoritas, e tem um pouco de tudo, tá gente? Não é só de um tipo de série que a gente está falando, não é só romance, não é só... Tem um pouco de tudo, então aguardem que vocês vão gostar. Já se inscrevam no canal, que eu sei que muita gente assiste aí, mas não é inscrito, então se inscrevam pra me ajudar. Curtam o vídeo, porque depois vocês esquecem. Comentem que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no canal, que temas. Se vocês têm algum tema legal que vocês querem ver aqui, comenta aí pra mim. E compartilhem com os amigos pra ajudar esse canal aí a crescer. Então vamos lá, eu separei 5 séries que são minhas favoritas, as que eu mais gostei de ter assistido. Eu nunca fui super assim de série, de assistir milhões de séries e maratonar e tal. Mas, tem algumas que eu assisti e não gostei tanto, e algumas que foram muito legais, então eu vou falar das muito legais. E apesar de não ser tanto sério, eu gostei muito dessas, então a maior parte delas eu maratonei, e eu vou falar mais especificamente com vocês, tá bom? Então vamos lá. A primeira, e não podia deixar de ser, não tinha como né gente, acho que todo mundo vai falar dessa série aí como uma das favoritas da vida, que é Gossip Girl. Não sei se você gostou, você já assistiu Gossip Girl? Comenta aí se você gostou. Porque, tipo, todo mundo era né, um hype, sempre foi. Todo mundo gostava, mas eu não assisti na época que foi tipo, o super boom, sabe? Eu assisti depois, bem depois. E, então, assim, se você ainda não assistiu e vê todo mundo falando e quer assistir, então assista, porque a gente não tem essa de, ah, já passou a febre e tal. Já passou, mas ainda é legal. Então, tem umas coisas que eu não gosto na série, é meio, né, bobinho. Mas, enfim, é basicamente a vida de adolescentes ricos do Upper East Side, de Nova York, do colégio e tal. E tem a Gossip Girl, né, a garota do blog lá, que posta sobre a vida de todo mundo, sobre as sofocas e tal. Então, é, é assim, gente, mas é legal, eu juro que é legal. Então, tem romance, tem um monte de coisa, né, família e tal, é bem interessante. Então, assistam, nem sei quantas temporadas tem, é bastante. E você fica sério toda querendo saber quem que é, Gossip Girl, meu Deus, quem que é que fala tudo isso. É, a minha prima tinha me contado, que ela tinha lido na internet, quando a gente, a gente tá assistindo juntos, tá, gente? Depois que eu comecei a assistir sozinha, ela tinha me contado e eu falei, não, nada a ver e tal. E aí, no final, era mesmo, eu fiquei, gente, mas que estranho. Mas, enfim, né, se tinha dica e tal, eu não sei, porque eu sou péssima nisso, gente, sou péssima mesmo. Nunca adivinho quem que é, então... A próxima série é bem mais recente, eu assisti No Boom dela. E ainda não acabou, tá, gente? A Netflix comprou agora, não era da Netflix, agora é só da Netflix, que é Lucifer. É, eu nem sei se tá na terceira, vai lançar a terceira, eu nem sei direito como é que tá. Porque, gente, eu não sou antenada nessas coisas. Eu sei que a próxima temporada ia ser só da Netflix e eu nem sei se já saiu, se eu já assisti ou se não, eu já não lembro, tá? Mas é basicamente Lucifer, né, aqui na Terra. Então, né, o diabo, pode falar essa palavra? Enfim, ele sai das terras dele e vai viver em Los Angeles, Las Vegas? Los Angeles, Los Angeles, eu confundo. Vai viver em Los Angeles, vai viver como um humano, né, uma vida normal e tal. E aí ele vai se deparar com a detetive Decker. E aí ele vai querer ajudar e tal, a achar os vilões. Porque ele nada mais é do que alguém que pune as pessoas ruins, né, gente? Se for pensar. Pra ele, ele é tipo, né, não é mal, tá, ele é mal. Pra ele, mas... Mas ele... A essência dele é punir as pessoas ruins. Ele foi mandado pelo pai dele ter que punir as pessoas que fazem coisas ruins. Então, ele gostou muito desse trabalho de detetive, ele era... Como que é a palavra que eles usavam? Ah, é como um civil que ajuda a polícia, sabe? Lá da LAPD. A polícia de Los Angeles. Então, ele começa a ajudar a detetive e tal. Ele começa a ajudar bastante a descobrir os casos. E aí é a vida dele, né? Los Angeles é muito interessante, é muito engraçado. Sério, é muito engraçado mesmo. Então, vale a pena assistir. A próxima série tem a ver com direito. Pra quem não sabe, eu faço curso de direito, né? Estou aí, finalmente, no quarto ano de direito. E é The Good Wife. Até a professora falou nesses dias na aula e, tipo, quase ninguém tinha assistido, mas eu tinha assistido. E eu fiquei sem... Ah, ela falou da série porque, tipo, não é tão conhecida assim, mesmo no mundo de direito. Eu acho que, tipo, eu vi lá no Netflix, ah, de direito e tal, e comecei a assistir. Mas eu nunca ouvi muita gente falar. Mas é basicamente uma mulher que o marido é político e tal. E ele trai ela com umas garotas de programa, etc. E aí ela, tipo, como ele tá... Não sei se ele tá concorrendo ou se, tipo, acabou de ganhar tal cargo lá. E ela tem que ficar do lado dele. Ela acaba ficando do lado dele. Tipo, do lado dele não, ah, nossa, eu te perdoe e tal, mas continua casada, etc. Mas aí ela volta a advogar. Então ela era formada em direito. Já tinha advogado, mas ela volta a advogar. Olha o cachorro indo latir. Não lata. Eu estou gravando o vídeo. E aí, né, aquele tipo de série que, mais ou menos, cada episódio aí é um caso de direito. Mas é muito legal, é muito legal ver ela voltando a advogar e ver como que tá indo esse negócio com o marido dela. Se ela vai se separar finalmente ou não. Então, se ela vai ficar com ele, se não vai. Eu não vou dar spoiler, mas o problema dessa série foi o último episódio. Eu achei que ia resolver muita coisa que não resolveu. Ficou meio assim, né, tá? Ok. É o último mesmo. Mas é, o resto, assim, fora o último episódio, é muito legal, muito interessante pra quem gosta de direito. Eu acho que eu até já recomendei essa série em algum vídeo de séries de direito. E eu gostei muito, então, vale a pena. A próxima série eu assisti ano passado. E eu maratonei ela, assim, tipo, assisti muito rápido. E o que eu não costumo fazer, assim, de viciar de, né, assistir super, tipo, um episódio seguidinho do outro. Mas foi o que eu fiz com essa, que se chama Scream. Ela é mais de terrorzinho, mas, gente, vamos com calma na palavra terror. Porque eu odeio terror. Não que eu odeie, mas eu sou muito medrosa. Então, tipo, se eu assisto, eu fico medo, eu não gosto. Mas essa é legal, tá, gente? É uma série de terrorzinho, mas é terrorzinho mesmo. Porque é, tipo, uns adolescentes e tal, e é meio bobinho, às vezes, o terrorzinho. Mas ok. Pra mim foi ótimo, porque eu não gosto de terrorzão. Então, esse foi na medida. Então, como é que eu vou explicar essa história da série? Basicamente, é um grupo ali de adolescentes, né, do, amigos ali do colégio. Ou não, amigos, tem uns que não são amigos. Mas, enfim, um grupo de alunos. E começa a acontecer muitas mortes ali, né, nesse grupo, nessa escola e tal. E aí, basicamente, é a volta de um cara, de um ser, que assombrava essa mesma escola, essa mesma cidade, muitos anos antes. Então, na geração, tipo, dos pais desses alunos aí, é que esse cara, tipo, tava lá matando todo mundo. Então, meio que todo mundo fica, será que ele voltou? Como assim? Ele não tava... Não era morto que ele tava, ele tava preso. Não sei, tipo, ele não tava, né, lá... Como assim? O que voltou isso e tal. E aí, né, acontece todo um desenrolar. Obviamente, muita gente morre. Então, é uma série que você não pode pegar preço por nenhum personagem. De verdade. Mas, é legal, é legal desenrolar. Você vai vendo, assim, ah, será que ele voltou mesmo, né? Como assim? O que os pais dessas pessoas sabem? E, se eu não me engano, essa série usa, tipo, como base, assim, filmes antigos. Assim, ela se inspirou em algum filme antigo. Mas, como eu não assisto filme de terror, eu não sei dizer pra vocês. Mas, provavelmente é. Se você sabe, comenta aí. Mas, é basicamente isso. E a última série, pra sair desse foco do terror aí, é uma série mais de comediazinha. Que se chama Brooklyn Nine-Nine. Que também é de polícia, assim. Mas, é de polícia engraçado, tá, gente? Não é de polícia, tipo, nossa, super investigação criminal. Então, a série, basicamente, se passa aí numa estação policial. Eu não tenho certeza da cidade dos Estados Unidos. Não sei se é Nova York. Não lembro agora qual cidade que é. Mas, o Jake Peralta, que é o principal ali, o detetive principal. Ele sempre compete com uma outra, que eu esqueci o nome também. É, porque essa série eu assisto, assim, em doses homeopáticas. Um episódio, né? Porque eu não sinto a necessidade de maratonar. E quando eu quero um negócio divertido, eu vou lá e assisto. Então, eu acabo esquecendo o nome dos personagens. Mas, ele e a outra principal, elas sempre competem com quem que resolve mais casos e tal. Mas, daí chega um novo capitão, né? O capitão Holt. Holt? 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 Enfim. Que é o novo chefe deles ali e tal. E as coisas mudam um pouquinho. E é, sério, muito divertido. Vocês têm que ver. Não tem como explicar direito as coisas que eles fazem. Mas, é bem engraçado. No começo, eu não achava tanta graça assim, nos primeiros episódios. Mas, agora, eu acho engraçado. Então, vale a pena dar uma assistida pra ver se você gosta. E é isso, gente. Essas são minhas cinco séries favoritas até agora, na minha vida. As que eu assisti ou ainda não terminei de assistir que mais gostei. Comenta aí qual que é a sua série favorita. Qual série você mais gostou de assistir até hoje. E não esquece de curtir o vídeo se você ainda não curtiu. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.